O sonho é tão básico, é tão básico, eu sei que a Guiné-se é tão espigada, tão inteligente, a Guiné-se é tão, you know, go get it. É só oportunidades, é só ter uma oportunidade. Eu nem peço nem grandes coisas, peço que um guinense possa viver no seu país e possa educar o seu filho, sem morrer no caminho, porque as coisas são básicas e estão ainda numa fase bastante limitada, algumas. É isso, eu só peço que os guinenses somos lutadores, somos trabalhadores, somos boa gente. E só queremos isso, poder ter uma vida no seu país, uma vida tranquila, não ser obrigado a emigrar em condições deploráveis, porque é complicado. Mas eu tenho muita esperança, as coisas estão a mudar, a Guiné vai mudar, é que vai mudar mesmo, porque os guinenses estão decididos, estamos cansados. Amém. Amém. Obrigado.